Ah, tá de sacanagem Ainda quando estava namorando, o Neymar teve uma conversa com a mulher E que agora foi exposta pela jornalista Fábia Oliveira No diálogo, o Neymar conversava com a moça Afirma que não queria perder a mãe Da sua filha novamente Estou falando sério Sinceramente sempre fui seu fã Também nos conhecemos em um clube de São Paolo São Paolo Mas estou falando em alguns anos atrás Eu poderia conhecer uma galera de outro legal Como você estivesse em outro período Mas estou com uma situação complicada agora Estou tentando apertar minha noiva Ah, para, cara Ah, ele mandou bem, pô, recusou Mas isso aí, é claro que ele pagou pra alguém Pagou pra alguém forjar isso Não, acho que não, porque ali embaixo ali Repito que você é sexy Em outra ocasião eu teria te convidado pra São Paolo Ele escreveu São Paolo Mas eu me ponto com a bunda Ah, mas isso aí Ele pagou muito, muito Foi do meu dinheiro, amiguinho Foi do meu bolso Foi do meu bolso O dinheiro que ele deixou de pagar de imposto Foi pra esse designer maravilhoso Menos impostos e mais designers Isso é muito mal feito E ela ainda meteu o Fábio Oliveira ali Aprendeu, deve ter sido muito roubado em print O São Paolo É o São Paolo É o São Paolo Fui convidado para o São Paolo Pra jogar pelo Mengão Se eu não estivesse comendo o São Paolo Agora eu te pegava Ah, cara, não é possível Convidei um promenagem com o São Paolo São Paolo tá maluco São Paolo é uma ovelhinha Tigrinho, tá pagando, Tigrinho? Oi? Fala pra câmera se tá pagando Pagando? Bota aí pra tu descobrir E bota logo que eu quero trocar de carro O bom é trocar todo ano O meu tá dando problema O bom é trocar todo ano O motor tá aceitando no painel A gente tá mandando um tigrinho no chat Mandando um tigrinho Público Vamos pro Fábio Cara, que cara de pau, velho Famosos Léo Dias reclama de falta de velocidade Ah, não dá, cara Cachorro reclama de cocô na rua Ah, não, não Moleque, essa notícia é boa demais Ai, meu Samsung Ai, calabresa O maluco vive disso falando que Pô, mó vacilo Tô atraindo meu namorado e ninguém respeita Metendo uma camisa do Real Madrid Do Militão Do Militão Uma camisa do Neymar, edição especial Vitor Frederico, cinco reais Obrigado por usar a minha ideia do Maduro ou Madeira O Vitor Frederico quer Ele quer Pegar dinheiro em cima da gente Deixa eu ver aqui o como ele se Não ouvi Ih, não ouviu Pera aí Vamos lá Rapaz A gente quer o quadro Maduro ou Madeira Pra até o final do programa Você tem meia hora Pra bolar o quadro É o Maduro E o contexto também Que a gente nem sabe Ah, o contexto pode ser o Maduro ou uma Madeira O Maduro ou uma Madeira Vai dar sua cabeça Vai dar sua cabeça Cara, você é muito gênio Coma, a gente confia em você Caralho Pô, pior que eu elogio ele direto Eu também Eu também Eu falo, caralho O Defante fala bem do Covid Lucas Telles, cinco reais Estou numa situação muito complicada agora A situação complicada Matrimônio e paternidade Forças, menino Ney Joga pro Tigre, hein Estou numa situação muito complicada Estou ganhando um milhão por hora Eu não consigo parar de comer Exotar mulher Cara Eu acho que quando ele ficar da minha idade Estou sem textura nenhuma, né Não, ainda está sem Moleque, é foda Compre um pouco, cara Esses caras da maromba Que eu tenho tempo pra fazer isso, cara Eles que injetam, eu acho, né Toma Tem uma que eu acho que é que nem adesivo, assim Vai soltando Eu vou é Dá o cu pra ver se ele se levanta Chegar no cavalo Puxar Achei que era puxar pico Mas o Neymar quando chega na cidade Acho que vai parar da ponte Porque ele fala Como assim? Eu não tenho mais tesão É, minha libido acabou É, vamos lá pro próximo Jogando no asa de Arapiraca São Paulo é eleito Ah, vai que se fuder, não Isso aí eu ouvi Eu fiquei revoltado, cara São Paulo é eleito Uma das melhores cidades do mundo Pra se morar Ficando em 27 graus Lugar Em primeiro lugar Ficou a cidade de Londres Tigre é burro, amiguinho Eu não sei ler É muito dinheiro, amiguinho Em primeiro lugar Ficou a cidade de Londres Rio de Janeiro não está na lista Cara, pode falar A única cidade que eu Detesto mais que São Paulo Londres Londres É ruim Ah, já foi Puta que Cidade desgraçada Londres Cidade desgraçada Povo sem educação Povo grosso É, um povo de tudo quanto é lugar Que você fica perdido Você não sabe nem se você está Em alguma cidade Porque Não tem cultura Não tem identidade Não tem nada Uma curiosidade que eu sempre tive Esses ônibus de Londres aí Tu já viu algum tombado? Que nem a gente vê Kombi De vez em quando tombada? Só o que eu metei a piroca Que isso Comedor de ônibus Comedor de ônibus Cheio de busólogos assistindo Cara Cheio de busólogos assistindo 4,4,3 Puta que pariu 4,4,3,2 Esses marcopolo Vem de sacanagem Os caras vêm de sacanagem Esses marcopolo Já viu aquele peia Aquele peia Duplo Double deck Que vai pra seropédica Gêmeo gostosinho 5,4, Vitor Frederico O melhor momento da história Do programa É Magal e Lambilame Puxando o microfone Do Ronaldinho Sumiu Sumiu Pô, mas não E Rio de Janeiro Não está na lista Ela faz que Graças a Deus Eu choquei de São Paulo Não, ele é de Goiás Eu acho Goiânia O Rafael Rafael é de Goiânia Graças a Deus Que não está na lista Aquilo é São Paulo Aquilo é bem São Paulo São Paulo é aquilo mesmo Galera Sem trânsito nenhum Tem a Torre Eiffel No fundo É, tem a Torre Eiffel Exatamente Aquilo ali é São Paulo Pô, galera Vai morar em São Paulo Então aí Já que é bom Vai pra lá A terra da oportunidade Vale já pulou fora Defante já desistiu A Vale não durou 3 meses Pode par Ah, vai ser belfo roxo agora Lá em Caxias Filha da puta, velho Caralho Pode par Belfo roxo Vai ser muito bom Vamos lá Busou folia Que isso Vamos pro próximo Atenção Wilson Lima Governador do Amazonas Diz que vai para COP28 Cobrar Amazon Do bilionário Jeff Bezos Por usar o nome do Estado Na empresa sem pagar Vai tomar no dinheiro Tigrinho Recomendo ver esse vídeo Em live Reagem em live O vídeo é uma coisa Maravilhosa Tem como achar É um vídeo Vamos ver agora É estupendo Esse vídeo Tem um programa Que a gente pode reagir Não precisa dar dica Para o Tigrinho Vou reagir aqui lá Vou ver aí de novo Meu Deus Igual do Ronaldinho Meu Deus Não acredito que ele falou isso Eu não vi disso Que ele falou isso Você reagiu A abroxada Do Ronaldinho Fingindo que Meu Deus É o trabalho do cara Olha só O preconceito Vamos deixar acontecer isso Que programa Eu Tava doidão Não lembrava Tava muito doido Tava muito doido Só que No finalzinho Eu falei Galera Acho que eu tenho que Acordar Reage Reage A gente vai contar Depois o que rolou Nos bastidores Não contaram não? Não Óbvio que não Mas já saiu do hospital Já o Ronaldinho Mas pra isso É um pico Já foi operado Já Cara O Ronaldinho Uma vez daqui Saiu Você espirrou nele Saiu de Com covid Com covid E no No segundo No segundo Saiu de boa Saiu com a seguidora nossa Saiu com a seguidora nossa Pra não poder falar quem é E no terceiro Só com o braço quebrado Mas Caralho Estão brincando Quem sabe no quarto Ele não ganhou uma malada Ainda bem que eu não vi Nesse programa Mas O Ronaldinho Baixo de nível Aquela figurinha Aquela figurinha Aquela figurinha do Jônia Assim Do palhaço É um episódio proibido Foda Esse pose é muito pico É um episódio do Chaves Forbido em mídia A mulher morre Rocha em mídia Achou? Não? Pô, posso beber agora Eu tô com a boca seca O Tigny tá Pega lá Por favor Tigny tá Tá estragado Pera aí Comed Comed Você tem algum vídeo? Esse vídeo é muito bom Tá, vamos depois a gente volta nesse Vamos pro próximo Mandou? Esse vídeo é muito bom Pô, tem que ver essa porra Eu não vi esse vídeo Vocês viram o chat? Não, o cara fala Saírão Saudade, Ronaldinho Mas faz algum sentido Pela Amazon É falso mesmo Amazon Mas pô, faz algum sentido Não, senta na mesa Senta na mesa Quer falar besteira Senta na mesa Vem pro programa Vem pro programa Tá contratado Tá contratado O cara concordou O Bora viu Do broxado Fica com isso Olha Imagina Imagina os gregos Cobrando Que o nome é De uma porra Da mitologia deles Alô Cuba Tem uma loja Chamada Havan Vamos ter uma É, uma reunião Com a Amazon Que é uma Uma grande empresa Jura? Do Jeff Bezos Com o objetivo De fechar parceria A Amazon Usa o nome Do Amazonas Meu Deus Usa o nome Da Amazonas Quanto é que a gente Ganha por isso? A gente quer saber Esse é um dos questionamentos Que a gente vai fazer Lá na COP Muito obrigado Governador do Amazonas Muito obrigado Governador Ele vai sentar Com o Jeff Bezos Pra cobrar, cara Caralho, mano Ele é de qual partido? Não lembro Esse eu não sei Partido da Jamanta Não sei Animal É isso, galera Isso aí é o Cara, é o Brasilzão Esse é o Brasilzão Você votou Você votou nesse cara Vai votar no Maduro Ele é de qual partido, galera? Vocês sabem? Combalache Luiz Felipe Carvalho Dois de Ais Combalache 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 O 712 Do Seropédio Que é uma delícia O Ineo Brasil Ineo Brasil Fake Fake Unsada 5 reais Chester Chita Tá preda O que é preda? Chester Chester Tá prenha, né não? Na prenha Tá na prenha Chester É chester Tem mais É choqueio?